Você já se perguntou por que seu cachorro adora mastigar seus sapatos? Bem, existem algumas razões pelas quais isso pode acontecer. Primeiro, os cachorros têm uma forte necessidade de mastigar. É uma forma natural de explorar o mundo ao seu redor e aliviar o estresse. Seu cachorro pode estar entediado ou precisando de mais estímulos mentais e físicos. Certifique-se de fornecer brinquedos adequados e variedade de atividades para manter seu cão ocupado. Além disso, seu cachorro pode mastigar seus sapatos por causa do cheiro familiar. Os sapatos têm o odor do seu suor e podem ser atraentes para o seu cão. Uma maneira eficaz de resolver esse problema é fornecer ao seu cachorro sapatos de brinquedo próprios. Isso redirecionará o comportamento de mastigar para algo apropriado e divertido. Lembre-se, a paciência e a consistência são essenciais. Treine seu cachorro para entender o que é permitido e recompense-o quando ele fizer a escolha certa. Com o tempo, seu cachorro aprenderá que mastigar seus sapatos não é a melhor opção e encontrará satisfação em brinquedos adequados. Com amor, treinamento e compreensão, você pode ajudar seu cachorro a superar esse hábito e garantir que seus sapatos estejam seguros. Ame, eduque e divirta-se com seu cachorro. Ame, eduque e divirta-se com seu melhor amigo peludo.